Você acredita em vidas passadas, reencarnação e na possibilidade de a gente já ter passado por aqui antes habitando um outro corpo? Independentemente do que você responda, se alguma coisa entra na sua cabeça como sendo verdade, aquilo tem um impacto direto na sua vida e em como você se sente. Eu comecei perguntando se vocês acreditavam em vidas passadas e reencarnação, porque outro dia eu assisti um vídeo gringo que dizia usar numerologia para determinar quantas vidas você já viveu e para fazer uma pequena leitura sobre as pessoas. A numerologia é um ramo de esoterismo que recorre à simbologia dos números e a operações matemáticas, com o intuito de estabelecer uma relação oculta entre números, seres vivos e forças físicas e místicas. Como esse é um assunto extremamente antigo e que mexe com a crença de muitas pessoas, achei interessante vir aqui e dividir ele com vocês. Na numerologia, cada número é associado a um planeta diferente do nosso sistema solar, e eles variam entre 1 e 9, além de dois números mestres, que são o 11 e o 22. Usando a tua data de nascimento, a gente vai poder determinar quantas vidas você já viveu através de um cálculo bem simples e que eu vou te mostrar agora. Vamos começar pelo mês que você nasceu. Se você nasceu em um mês que seja composto por apenas um dígito, anote esse número em algum lugar que a gente vai precisar dele mais tarde. Se por acaso você tiver nascido em um mês que contenha dois dígitos, some os dois para que você fique com apenas um único dígito e anote esse número para a gente usar ele depois. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa com o teu dia de nascimento. Se você nasceu em um dia com apenas um dígito, anote esse número. Se foi um dia que contenha dois dígitos, como o dia 23, por exemplo, some esses dois dígitos para formar um novo número com apenas um dígito. Agora só falta o teu ano de nascimento. Some todos os dígitos do ano que você nasceu e anote o total. Para finalizar, a gente vai juntar todos os números que a gente anotou até agora, vai somar todos eles e vai criar um número de apenas um dígito que vai ser exatamente o número de vidas que você já teve. Seguindo os exemplos que eu leio aqui, o meu número ficaria assim. 6 mais 5 mais 24 igual a 35. Se nesse momento você já tiver chegado a um número entre 1 e 9, ou 11 e 22, você não precisa fazer mais nada. Esse é o teu número final. Mas se assim como no meu exemplo, você terminou com um número diferente, como no meu caso aqui foi o 35, mais uma vez você vai somar esses dois dígitos para obter teu número final. No meu caso, meu número final seria o número 8. Pronto. Agora deixa eu mostrar rapidamente o que cada um deles significa para vocês verem se tem ou não alguma coisa a ver com vocês. E aí Amém. E aí, o resultado teve alguma coisa a ver contigo? Então, quantas vidas você já teve até agora? Me conta aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Se cuida, fica bem aí e até a próxima.